Fala aí guris, gurias, mas tudo aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de PES 2016 de Pro Evolution Soccer 2016, hoje aqui com a série de MyClub, cara, isso aí é a tão aclamada série de MyClub Dessa vez aqui eu coloquei muitos jogadores, da outra vez eu coloquei o trio MSN lá na frente, né E vocês pediram pra eu tentar mudar aí pro Real Madrid depois, né, colocar os jogadores do Real Então os jogadores do Real que a gente tem aqui é o Cristiano Ronaldo, Bale, o Ramos Rodrigues, Tony Cross, Modric Temos o Sérgio Ramos, o Pepe, faltou o Queiroir Navas, faltou também... Ah não, olha só eu vacilando, cara, cadê o Marcelo, véi? Ah, sabia que eu tava esquecendo de alguém, vamos colocar o Marcelo no lugar do Alaba Faltou o Carvajal que eu tirei algumas vezes, eu transformei ele em preparador, então eu não tenho ele O Queiroir Navas também não, e faltou um aqui que o Cristiano Ronaldo deveria jogar aqui, né E deveria jogar um centralizado que é o Benzema, que eu tirei, mas eu também não gostei, o Benzema é horrível, cara Nesse jogo eu não gostei nada dele, lento, não chuta bem, não lave, véi, Deus me lhe Aí eu transformei em preparador pra treinar o Suárez, né, o Suárez já tá quase lá, level 48 já E então a gente não tem ele, a gente pode deixar aqui o Robben, o Robben é um jogador que também já jogou no Real O Di Maria também, que jogou no Real Madrid também, enfim, tá aqui também Mas eu vou deixar desse jeito aqui, tá bem personalizado o time aqui, desse jeito Acho que não tem que estar com tanto espírito ali de equipe no segundo, no segundo treinador demais Desse jeito aqui tá bom, tá quase o Real, faltou só um goleiro, né, que é o Queiroir Navas Faltou o Carvajal, ou o Danilo também, que eu tinha também, transformei em preparador E faltou um jogador aqui na frente, que era o Benzema, que estava jogando como ponto em Benzema centralizado Vamos deixar o Neymar aqui, e o Buffon e o Wilder aqui, beleza? O resto de todos os jogadores aí do Real Madrid, vou alterar o uniforme e ver se eu acho alguém aqui Bom, achamos aí o adversário, o cara tá aí com o time do Porto Porto, vamos que vamos, deixa eu ver o time do cara O time do cara não é tão forte não, hein, cara Eu não sei se... Nossa, o que é isso, cara? Nossa, a gente foi... Aí é mancado, hein, a gente foi colocado com um time muito mais fraco Muito estranho isso aí, muito estranho mesmo, hein Vou deixar o Cross aqui de meia de ligação também, o Madrid também Estranho, provavelmente essa partida ela vai cair, vocês vão ver Vocês vão ver que essa partida ela vai dar uma queda aí E a gente não vai conseguir jogar, vou ter que achar outro adversário Bom, até agora passou, vamos lá Vamos ver, vamos jogar com o cara aqui Vamos ver se a conexão tá boa Ó, vou tentar dar umas travadinhas, mas vamos tentar fazer um bom jogo Olha o passo do Cristiano Ronaldo, vamos bem Nossa, a conexão Eu vou deixar pra vocês aqui ao vivo Só pra vocês sacarem isso aqui, ó Você aperta o botão, você aperta o... Você sabe que tem jogo que trava, tem jogo que não trava Mas tem jogo que você aperta o botão e demora uns dois dias Eu apertei, ó, dei sorte ali Rames, ó, consegui dobrar Mandamos pro Bale Aí vem Bale, vai encher o pé Bale Uma trave, que paulado, hein, mano Olha o Bale aí puxando mais uma vez Aí já é, hein Aí não tem como Aí vem Rames Passa o Cristiano Ronaldo Neymar, nossa, caído, tem pedido Olha o passo, mais um passo Cristiano Ronaldo vai tirar Aí é fácil, hein Aí é caixa, hein Sem chance aí, sem chance Uma coisa que eu sempre esqueço, cara É complicado, quando você substitui aqui Os jogadores, a numeração fica toda bagunçada, né Porque você acaba esquecendo depois Sempre antes dos episódios eu vou fazer isso aí agora Arrumar a numeração, hein Aí vem Marcelo, cruzamento Quase pegou o Bale ali Rames, o passe Marcelo, cruzamento Mais uma, vamos, Bale Neymar, bola sobrando Ramei o passo Cristiano Ronaldo Passa pro Bale Nossa, velho Nem sei se foi gol Foi impedido Foi gol Golasse, hein, cara Um erro já aqui Se você for ver, ó Por exemplo, nesse PES 2017 2017 É que vocês viram o adversário que a gente pegou aqui, né O adversário tem um time bem mais fraco que o nosso E mesmo assim o jogo colocou a gente pra jogar com esse adversário Ó, vai cair, vai cair a partida Tô falando aqui, a partida vai cair Presta atenção Olha lá, falei, ó Muito estranho O cara, lógico, o cara saiu, né Normal que o cara tenha saído Agora eu não sei se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa com isso Aí ganhamos a partida E aí isso aqui é uma das coisas engraçadas, né, cara Às vezes você pega um time tão muito forte que o seu E às vezes um time que não tem nada a ver, né Bom, vamos lá, cruzado agora Parece que achou um cara aqui O cara tem um time bom Alexandre, Pato, Torres Pogba É um time bacana ali Tem o Barca, tem o Godin O Black Ibrahimovic Tem o Miller também Ivanovich É bom Vamos dar uma olhada aqui Olha só isso aqui Número de desconexões Moderadamente alto A avaliação de cortesia do cara é B Bom, já sabemos que pode acontecer, né Se cair esse jogo aqui Vai ficar dois pela metade aí Porque, mano Vamos que vamos Vamos lá, então Olha só, Real Madrid Não foi a Barça, né Vamos ver o que vai dar Bola rolando Vamos lá E no Alpera do Uniforme de novo, né Nem o toque pra Cristiano Ronaldo O Neymar carregando Olha o Neymar mais uma vez Ela levando a bola sozinha ali, cara Olha o passe Neymar Pegou e é gol Cristiano Ronaldo deu um passe Com o rosto pro lado ali Vocês querem ver o nível da conexão Que tá isso aqui? Se liga só Conexão tá horrível, cara Vamos Rã Mesa Falada Pegou o Black aí Vai cair, cruzada Vai cair a conexão Vai cair Olha lá Olha o que eu disse, ó Mano, é um inferno gravar isso, cara Ju pra vocês, cruzada É um inferno gravar isso aqui, cara Não caiu Vamos lá, hein Fechando o Ronaldo Defender o goleirão Ah, mas mais uma vez Caramba Caramba O cara tá apertando pausa De efeito louco Já sabe Você já sabe o que vai acontecer, né Vamos lá Marcelo Cruzamento Bale de cabeça Dei do gol, hein Gol, hein Tá lá Mais um É isso aí Mais um do Bale Vamos pra cima Vamos pra cima, cara É, cruzada O cara entregou o jogo aí Já tá assim Desde o fim do primeiro tempo Não mexe Não faz nada, ó Você pega a bola Mano Sério, velho Pra que um cara desse joga, velho O cara começa a perder Ou derruba Ou faz isso, cara Olha lá Olha lá Nem vale a pena, hein Nem vale a pena Bom, depois do quarto gol O cara resolveu jogar Vamos ver se vai Se vai agora, hein Mais um Pra ficar esperto Cinco Que é uma puta sacanagem, né Cara Pra ficar a metade do jogo Mas vamos lá Apelou Deu carrinho No bufom Tomou uma amarela aí Com o Torres Mais um De Cristiano Ronaldo Agora o cara Deu uma de louco Saiu correndo com o Torres Agora Sem Olha isso Olha isso, cara Mano Fala sério, velho Se eu não perdesse nada E ninguém perdesse nada Eu saia da partida, cara Sério Mas eu não vou dar esse prazer Pra esse cara, não Esse aqui é o tipo de cara Que não aguenta perder, cara Aí eu começo a jogar Desse jeito aqui, ó Olha isso Bom, é só A cruzada Acabou 6 a 0 Não joga contra esse cara Se você encontrar esse cara O tracks não tem comum Bom Enfim Jogou uma vez com ele Bloqueio ele Sei lá, velho Bom, então é isso aí A cruzada Vamos ficar aqui nesse episódio Só vou renovar o contrato aqui do Madrid E é isso aí No próximo episódio Eu vou tentar fazer outra partida Com esse time aqui Pra ver se a gente pega um adversário Que realmente queira jogar E que realmente não tenha problema de conexão também, né Belezinha? Se vocês estão enfrentando esses problemas aí Mano Aguardem Pés 2017 Parece que as coisas vão se solucionar, né cara Mas muito obrigado por tudo Vou ficar nessa aqui Não esqueça de like Criar comentado aí Abração Fui Life is good Não esqueça de like